O que é isso? Tudo, eu nem parei, tá só num vídeo. Vai chapa, mostra pra ele chapa! Eu vou chorar, sacanagem. Eu acho que não é ainda não, o Biddy saiu aqui. Qual foi? Dole e fifty. Não, rapaz, não. Para, Bia, agora. Para, para, para. Eu vou embora, eu vou embora. Vai dar nas duas agora, hein? Resposta, resposta. Tirar, apagar, agora passa a vez. Eu ouro a criança, eu não me fiz. Tenho desse favor, eu passei a vez. Vai, tem. Passa na próxima, vai. Vamos deixar nada fácil. E Marcelinho, depois quiser tirar uma foto com a gente? Posso, posso. E aí? Opa! Opa! Toma, pai. Valeu a piada? Valeu a piada? Valeu a piada? Não, 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 não. E aí? Valeu? Se fosse ele, valia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, que é piso. Vai, não. Valeu, valeu. Errou, valeu. Errou, já era. Então já era. Pega aí, ó. Ah, agora errou. Pode voltar? Que história é essa? Só pro Marcelinho que é assim. Aí, eu puxava passando a visão. Vai pra onde? Quer voltar? Quer voltar também. Tá só lá que a gente morreu. Só não erra. Qual é? Ah! . Ah! Não Errou. . . Isso aqui é confiante. Não é suave, nenhum borde eu tiro coragem disso. É, pô, você é normal, né, safado? Olha só! O quê? Batei esse obstáculo? Ué, vai ter que repetir o obstáculo. Opa! Não, tem que ser essa daí. Tá próximo, então. É. Tá chorando? Tá corribão, mano. Chorava. É, porque alguém não corribão? É, quem não... O cara tá chorando. Não, vai, vai, vai. Tosse, valeu. A pista é vazia, mano. Esse bagulho é que tá bloqueado, meu fã. Errou. Sugaram, ué, amigo? É, eu sei. Eu tava de sugarar, mano. De sugarar o amigo, você viu, né? A parte pode é obrigada na cara do menor, pô. Ainda, vai, Matheus, mola. Tá leve, hein? Os caras não verão, olha aí, ó. Eu vou perder meu piso. Ah, não vai ter que dar? Ah, não vai ter que dar. Que isso, Marcelo? Bota a body bank. Ah, não vai ter. Ah! Ah! Mano, é... Eu taguei, mas eu vou ter voltado. Carreguei. O que, Marcelo, tá no T já? Ah, é isso. Uh! Tô eu, você acabou de puxar esse bagulho com o seu chapa. Cara, ele vestiu do outro. Eu, ele gosta, ele gosta. Oh! Uou! Quão se bloqueou, hein? Quão se bloqueou. Qual é o mundo, Marcelo? Ah! É a coleta. Olha lá, é? Pra mim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.